3 Channel Voltamos a apresentar Guia Completo Como um povo, a lula tem oito braços, mas como recurso extra, tem também dois tentáculos longos para agarrar as presas. As lulas também tem nadadeiras triangulares para equilíbrio e direcionamento. E o que restou da concha interna dos belemnites? Mas restou tão pouco mesmo que quase não se parece uma concha. Uma lâmina fina, transparente e maleável que ajuda a manter ereto o corpo longo e mole da lula. O corpo em si é um cilindro de músculos com um núcleo oco, por ser um motor achato. A lula suga água por meio de um orifício junto à cabeça e depois, ao contrair os músculos, a espere por meio de um sifão. E o sifão é direcional. Dependendo de para onde aponta, a lula vai para cima, para baixo, para os lados, para frente ou para trás. Porém, nem todas as lulas são nadadoras animadas. Existe uma espécie pequenina, por exemplo, chamada róssia, cujas nadadeiras atuam mais como pás que como propulsores. São, de fato, usadas para cavar o fundo arenoso, onde esperam para surpreender suas presas. As primas das lulas, as sibas, têm uma longa única nadadeira saindo de trás de sua cabeça rumo à cauda. É um excelente estabilizador e permite acrobacias aquáticas. Uma siba pode até planar inerte como um helicóptero. Esse animal também tem uma estrutura interior que evoluiu de uma concha. Um osso poroso mantém o animal à meia água, enquanto a nadadeira e o jato permitem manobrabilidade. Os polvos não têm conchas de modo ou formato algum e não flutuam muito bem. O que fazem, principalmente, é andar. Usam os braços como pernas para andar pelo fundo do mar. Mas também têm jato e, de vez em quando, urso. Do chão, o polvo pode decolar como um avião. Os braços tornam-se lemes e a cabeça torna-se como uma proa. Trata-se mais de uma tática de fuga, geralmente usada quando o polvo precisa sumir depressa, como um peixe que volta à segurança de sua toca. Algumas tocas, entretanto, não são muito seguras. Se, por exemplo, a abertura é grande demais, o polvo faz algo que parece inteligente. Ele a bloqueia. Mas isso indica inteligência? A doutora Jean Ball estuda o modo como os polvos vivem e se comportam. Quando entram em suas tocas... Quando entram em suas tocas... ... ... ...